Oi, pessoal! Uma das coisas que eu tenho aprendido sobre a área de investimentos é como é importante a gente diversificar. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma excelente opção para você que quer aumentar a sua renda. Então, ó, já dá seu jóia aí, já dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho que está aqui para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal, compartilha esse conteúdo com todo mundo e não deixa de comentar. E essa boa opção é investir em imóvel. Gente, tem algumas maneiras da gente ganhar dinheiro investindo em imóvel. A primeira é você comprar o imóvel e depois você vender, então você compra, você espera um pouco aquele imóvel valorizar e quando você vende você vai ganhar o dinheiro, né? É uma boa diferença que normalmente é o que acontece quando você compra um bom imóvel. Outra é quando você aluga o imóvel. O que você faz? Você compra o imóvel, aí você coloca esse imóvel para alugar e você vai ter uma renda mensal. E com o cenário atual, com a queda da Selic, fazendo com que outros investimentos que não sejam de renda fixa sejam super atrativos, é exatamente uma outra opção, uma modalidade que eu descobri recentemente que é o investimento numa unidade hoteleira. E essa modalidade se trata da compra de um quarto de hotel, que é também conhecido como condo hotéis. A primeira vantagem, você não vai precisar lidar com inquilinos. Então aquela coisa de você saber quem está ocupando o quarto de hotel, você vai ter que falar com aquela pessoa, ou quando você aluga um imóvel que você vai ter que lidar com inquilinos, você não vai ter nada disso. A segunda vantagem é que a operadora hoteleira é responsável por cuidar de toda a manutenção do imóvel, por se relacionar com os hóspedes e também se responsabiliza por todas as cobranças e operação. A terceira vantagem é que o faturamento do proprietário é resultado da receita total do hotel. Isso inclui a locação de todas as salas de reunião e também a ocupação de todos os quartos do empreendimento, além da renda obtida com os restaurantes e também com todos os alimentos vendidos das máquinas e dos frigobares. A quarta vantagem é que, independente ou não da ocupação do seu quarto, o faturamento total é dividido igualmente entre todos os proprietários. Ou seja, ao adquirir uma unidade hoteleira, seu único trabalho vai ser receber a sua renda. Não é maravilhoso? E a quinta vantagem é mais uma coisa super positiva desse tipo de investimento que é o quarto de hotel é um imóvel convencional e tem estrutura própria. Então você pode vender e comprar a hora que você quiser. Dá uma mão na roda? Então é isso, pessoal. Todo tipo de investimento tem alguma oscilação, mas tem algumas opções que você pode ter sim um retorno um pouco maior. Então é importante a gente ficar de olho, a gente abrir nossa cabeça e saber que existem outras opções e boas opções no mercado como essa que eu compartilhei no vídeo de hoje. Dá seu like, já se inscreve no canal se você não está inscrito, aciona o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Você já conhece esse tipo de investimento? E se você fizer esse investimento, me conta aqui depois qual foi o retorno que eu tenho certeza que você vai adorar. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.